Quem vê a habilidade com a agulha e a linha nem desconfia que as aulas de bordado começaram há tão pouco tempo. Desde setembro, dona Fátima e outras 15 mulheres aprendem técnicas de bordado e artesanato. Além do aprendizado, é uma diversão, é uma terapia para quem, na minha idade, não tinha nada para fazer em casa, está aqui uma terapia para a gente. Jaqueline aprimorou os conhecimentos no crochê. As novas técnicas, ela aplica nos produtos que fabrica e vende. Cada coisa que a gente aprende aqui, eu vou levando, eu fabrico em casa e levo para as feiras para participar. E isso já tem gerado uma renda interessante para você? Com certeza tem, sim, gera bastante renda. As alunas têm de 30 a 82 anos e são de duas comunidades da Praia de Iracema, Poço da Draga e Graviola. Duas vezes por semana, elas frequentam as aulas de técnicas de costura, bordado e tesselagem e, pelo visto, são bem aplicadas. Tem umas que já bordavam, outras nunca bordaram, primeira vez, estão conhecendo a técnica que já é milenar, mas elas estão transformando os pontos que aprenderam devagarzinho, transformando em produto. Então, a dedicação para mim está, me surpreendeu. Desde a primeira edição, as mulheres trabalham com resíduos recicláveis, tanto com sacolas, quanto com fardamentos que são doados. Tudo isso, na mão delas, vira acessórios. Aqui, a gente tem bolsas. Essas bolsas são feitas, essa aqui, de sacolas plásticas e essa aqui, com o resto de fardamento. E aí, o bordado vai de acordo com a criatividade de cada uma. O projeto é realizado pelo Instituto EcoCult, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. O projeto tem o propósito de fazer diferença na vida dessas mulheres, fazer diferença na vida delas pessoal, profissional, que elas tenham condição de, com o que elas aprendem aqui, elas tenham condição de gerar rendas, mas que elas saiam daqui também mais felizes e a gente se diverte, ri muito e brinca muito e tem um grupo. Então, elas consideram a terapia e eu digo que nós também consideramos isso um momento de terapia.